Olá pessoal, aqui é a Natália Safoneira Hoje estou aqui no Parque Ilha Grande de Guararema E aqui atrás de mim, o Rio Paraíba Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal que não for inscrito E aperta o sininho para receber todos os nossos vídeos Que temos aqui todos os sábados, às 19h Também vai lá nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook Natália Safoneira Então agora bora com a música, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga pra felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo o amor que fingi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou nessa casa, ninguém chora Tem todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Não diga pra felicidade Pois a solidão pra fora Alta! 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 Grande abraço! Grande abraço!